E aí, meus queridos, olha isso, trago pra vocês Apex Legends num PC lixoso, cara, tipo assim, eu fiz umas gambiarra muito louca aqui, velho, fiz uns bagulho muito doido, consegui rodar, olha a situação, olha a situação dos gráficos, o jeito que ficou, velho, mas o importante é que tá rodando. Aí tem um leve porém, que é o seguinte, eu não consegui, por algum motivo desconhecido, eu não consegui capturar o áudio do jogo, velho, eu não sei se é por causa das gambiarras que eu fiz lá, não sei, o que que rolou, eu sei que o áudio, os efeitos sonoros vão ser eu que vou fazer, beleza? Vai ser basicamente isso aí. Eu não sei como que vai ser esse vídeo, eu não sei se o jogo vai rodar lá no mapa grandão mesmo, porque esse mapinha aqui tá rodando, agora o grandão lá, meu amigo, aí eu não sei se vai rodar não, então a gente vai ver aí o que que acontece. Mas cara, ficou lindo os gráficos, meu Deus, que gráficos lindos, cara, olha isso, olha aí, ó, a minha até que tá da hora, né, velho? Como não tem áudio aí, eu vou fazer o áudio, beleza? É algo mais ou menos assim, ó, quer ver? Granada! Bora, terminar esse treinamento aqui, vamos ver o que que rola. Mano, olha essas pedras, que coisa mais linda, velho, meu Deus do céu. Meu Deus! Mano, que merda é essa? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, tá parecendo aqueles bonequinhos do The Sims, quando vai tomar banho, aí fica uma... Uma tarja preta. É porque ele é robô, ele é pelado, né, velho? Porra, como assim, cara? Ah, o que que usa o bagulho? Nem sabia, mano. Piu, 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 piu. Mano, olha isso, olha que coisa mais linda, velho, que coisa maravilhosa. Meu Deus, parece um anjo, hein? Caraca, gatinha, você vem sempre aqui, mano? Vai, vamos jogar uma partida aqui, vamos ver o que acontece. Bora, escolhe aí, velho, escolhe seu bonequinho aí. Olha a cara da Rave. Mano, o que que é isso, velho? Meu Deus, pegaram a minha maluquinha aqui, ó. Ah, não, sou eu, pô. Não, esse cara do... Eu vou... Que é essa aqui, ó. Linda, 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 pô. O que é isso, cara? Não, aí sim, ó. Isso aqui que é gráfico de última geração, velho. Vai tirando. Meu Deus, mano, olha isso. Os bagulho tá tudo travado aqui, velho. Mano, o que que é isso, cara? Meu Deus, que negócio suado. Olha aí. Pô, tá caindo. Não tem jato, não, nas costas, velho. É só um espelhinho de velho que aparece de vez em quando, ó. Meu Deus, tá certo, tá certo, pô. Não, pelo menos tá rodando, né? Tá rodando é o que importa, cara. Rodando a 15 FPS, mas não tem nada, não. Ai, 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 ai. Peguei, 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 peguei. Peguei as armas aí, peguei as armas aí. Ai, 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 ai. Eu vou subir, eu vou subir. Ou não, ou não, ou não. Vem aqui, seu bostinha. Mano, eu... Eu não tô enxergando nada, cara. Eu vou matar esse cara. Mataram. Meu Deus, tem mais cara aqui, mano. Tô tomando tiro de onde? É de lá, ó. Lá de baixo. Tá muito travado isso aqui, velho. Vocês não tão entendendo. Mano, a minha missão é matar um cara, velho. Eu quero matar um cara, eu quero ver até onde eu vou. Cadê o teammate? Ops. Cadê o cara que tava aqui? Eu simplesmente não consigo. Eu não consigo achar os caras, velho. Não! Não! Salva nós, teammate. Meu Deus do céu, esconde. Eu vou ficar pra cá, ó. Vem, teammate, salva nós. Ô, teammate, salva nós aqui, velho. Ô, por favor. Ô, por favor, velho. Ô, por favor, velho. Ô, velho. Ô, velho. Salva nós aqui, velho. Valeu, cara. Tamo junto. Mano, eu tô tendo que concentrar demais aqui, velho. Mas eu não tô conseguindo enxergar os bagulhos direitos. Tá muito hard isso aqui, velho. Mano, isso sim é nível hard, velho. Na moral. Ai, sai correndo, bosta. Eu tava sem vida aqui, mano. Na retardice mesmo. Vai morrer, teammate, ó. Vai morrer. Morre logo, morre logo. Vai. Vamos fechar essa portinha aqui. Ninguém me mata aqui não, viado. Ó, o teammate tá ali. Eu vou... Ai, 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 ai. Aqui, teammate. Mata os caras, teammate. Não! Não! O cara tá muito horrível, velho. Como que joga nisso, velho? Não tem como. Não tem como, cara. Não dá. Faleceu. O jogo fechou, velho. Mata real. Então, a minha experiência aqui durou exatamente 5 minutos. Caralho, velho. Eu não posso mais jogar o jogo. Por causa dos downgrades que eu fiz nos gráficos aí. Fui pego pelo anti-cheat. Acho que não é possível você mexer com essas paradas. Porque, tipo assim, algumas paredes nem renderiza direito, sabe? Que aí você enxerga os caras através da parede. Através das pedras, velho. Meu Deus, eu não acredito nisso, cara. Pois é, gente. Foi isso aí. Foi isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E é nóis. Dá uma força aí, velho. Me ajuda aí, velho. Por favor. É sério, velho. Eu nunca te pedi nada, velho. Se vocês quiserem que eu tente fazer mais um vídeo desses esquemas aí, vocês me avisem. Que aí eu vou tentar, beleza? Mas é isso aí, mano. Valeu, farô. E fui.